E agora, porque o mais cedo é ele, Galegaço. Olá, Galego. Sextou, Galego? Olha aí, bota então o microfonezinho. Olha quem é este gato todo pelado que tá aparecendo aí, Galego. Quem que tá te ajustando que apareceu sem camisa aí? Um gogoboy é esse? Que gogoboy é esse, meu filho? Eu tô aqui na nossa festa. Quem é? Paulo Sérgio, meu filho mais novo. Ah! E aí, Galegaço, que temos pra hoje, sexta-feira? Bom dia, Alessandro Andrade. Um abraço fraternal aos colegas do estúdio. Olha, a servidora da Polícia Federal foi demitida ontem por vazar informações a traficante de drogas. O nome dela é Hélida de Oliveira Paz. Ela morava em Águas Claras. E após se curar da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro gastou em agosto 1,1 milhões em viagens. Em Santa Catarina, meu prezado Laércio Andrade. Um padrasto vagabundo é condenado a 46 anos de cadeia por estuprar enteadas de 10 e 12 anos de idade. Aí você fala, 46 anos de cadeia? Não vai passar seis anos. É uma vergonha. Esse código penal é da década de 40. Infelizmente, alguns políticos não mudam porque podem ir também pra cadeia. Então, infelizmente, é desse jeito que a coisa rola. Olha, irmão são presos... Aliás, irmões, irmãos, irmãos, irmãos que dizem analfabetos. Irmãos são presos com R$ 250,00 em notas falsas no Distrito Federal. E o maior comunicador do Brasil, Silvio Santos, marcou o seu retorno ao SBT, mas ontem à noite ele desistiu de retornar. Auxílio emergencial vai terminar no dia 31 de dezembro, impreterivelmente. E o cantor Reginaldo Rossi vai ser homenageado na semana que vem em Recife. Uma estátua será colocada dentro do Circuito da Poesia, homenageando o grande Reginaldo Rossi. Essa estátua está orçada em R$ 35 mil. O rei do Brega morreu no dia 20 de dezembro de 2013. E veja, Laércio, como brasileiro, não digo todos, mas uma boa parte é de uma desonestidade miserável. Esses aqui que eu vou falar agora deviam ir pra cadeira elétrica. Infelizmente não tem, eu vou lhe dizer porquê. Três elementos da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, estavam fazendo sabe o que, Laércio Andrade? Vendendo vacina falsa pra Covid-19. Nossa! Vendendo vacina falsa pela madrugada. Não falta mais nada. Então isso aí é caso de cadeira elétrica, porque é um crime contra a saúde do cidadão. O cara vender vacina da Covid-19 falsa. Vacina até hoje não saiu, mas infelizmente é por aí que a coisa acontece. E a cantora Vanusa, graças a Deus, tem uma excelente melhor. Ela ontem está esperando a qualquer momento sair do hospital. E eu queria prestar aqui solidariedade ao vereador Diolino, que teve seu irmão, viu? Sofreu quase que um assassinato. Porque os marginais, isso é que me dói, os marginais tomaram conta dessa cidade, o que é uma vergonha, Laércio. Galego, terça-feira a gente se encontra, porque segunda-feira tem programa especial. Vamos dar descansadinha, né? Segunda-feira. Terça-feira você retorna, tá bom? Muito bem. Um abraço pra você. Peraí, Galego!